Foi mais um dia de gravação Vocês já deixam o like se inscrevam no canal Já tá a Sônia aí na frente Já ó Vamos partiu Hoje nós só vai de ir de volta Só jogar comida pros peixes Que amanhã nós vai ir pescar Tentei melhorar Mas não deu muito certo Já parou A Sônia tá ali Vou enfinar aqui Nem te filmar mais a câmera Não deu certo não Não deu certo essa firmada aqui não Ficaria assim Do mesmo jeito Eu tentei amarrar Fala oi Sônia Fala oi Sônia Oi galerinha Já falei com você Vou de frente É Chega lá não vai tentar amarrar Tem que amarrar pra frente Então Tem que amarrar aqui assim Então eu não deixei pra ver Eu tentei amarrar assim Eu tentei amarrar assim O cachorrinho que tava aqui sumiu O cachorrinho que tava aqui sumiu Já me deu sede Já me deu sede Mas esqueci de fazer água hoje Ah perdi meu chinelo Gente Vou esperar aqui A Sônia Tipo o vídeo não tá muito longo Igual ontem Ela já falou Bora gente A Sônia já chegou aqui Já tá me dando sede Nem começa a mandar Nem começa a mandar ainda Põe na frente Deixa eu não mostrar O negócio lá tá Então vambora Vai vir três dias direto pra cá Amanhã vai ter um monte de viagem Nossa mas o solzinho tá quente hoje de novo Hoje tá mais quente do que ontem Não tá O sol tá quente Mas não Mas não Mas o sol tá quente Só que ele tá Ele tá fazendo frio No mesmo tempo Tô segurando o celular Que tá Vou tentar fazer o máximo Pra não tremer muito Dizia das pedras Não vou embalar não Não vou embalar não Pode ser Empurrou? Não vou arrumar aqui Senão é que eu pegar o frio Já estão com o chão E eu puse o celular Eu não vou lhe dar Agora tá com sede Gente Comenta nos comentários Pra Sônia criar um canal Pra ela É boa Gostinho de mina Parece que é da mina Louco é falta do poço Vou ir na frente Pra não embalar, tá? É, porque se eu parar Você já vai vir Tentar o máximo Desviar das pedras Pode passar Se quiser Eu vou devagarinho Olha o ônibus Olha o ônibus preto lá É se eu É se eu É Eu não sei se ele cantou, né? Já se ele jogou uma banda É Vou embalar não Deixa a Sônia pra trás Uhul Subiu o morro Para aqui Vou esperar Ah Cassou Subiu o morro Subi sem parar Eu falei que não ia embalar Ele já tem uma tabu Vamos ver as horas Meio dia 21 Vou passar uma tabu Com o celular na mão Volte Olha lá meu ônibus Lá Peraí que eu vou pôr esse treco Aqui Só vou pôr embalo Vou pôr embalo Eu vim dar roçada Pé Eu vou pôr embalo Aí E essa é a Sônia passa E essa é a Sônia passa E eu vai pôr embalo Então se eu pára E eu vou pôr embalo E eu vou pôr embalo Aí eu vou pôr embalo Passei a sua Parar ali para esperar a Sônia ali Estamos na primeira casa Menininho, fio a bicicleta Um sombrinho gostoso Um cachorrinho A Sônia está cabrindo Vou deixar a Sônia passar Mas ela não vai Hoje até que não está Caindo tanto não Mas Vamos para ir A Sônia 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 Bora rapaziada, então Olha, travei, fiz umas imagens aí, né, vou colocar uma musiquinha depois, né, Sandra, vai ficar animadinho Estamos chegando já? Até que não demorou tanto dessa Oi? Eu tiro É, falta muito ainda pro outro, mas o outro chega aqui Ai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai matar burro Cai, não cai o celular, ele tomba Vai matar burro, ruim? Tá, muito quietinho, só veio a Sandra Aqui Tem um morro pra parar aqui Estamos chegando no morrão de descer O morrão da morte Quem vai descer na frente? Ontem eu desci na frente Ontem eu desci na frente Então faz o seguinte Eu vou descer Espera que na hora que chegar no morrão Eu vou gravar você descendo Espera aí Oi? Dá ali na curva Não É pra eu subir lá primeiro Depois eu vou subir aqui pra te gravar aqui Vambora Tchau Vamos gravar ela lá Rápido 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 Deixa eu bicicleta aqui no canto E subiu Ficou bom hein Sônia Sônia desceu Ficou uma doida também Vambora Ui, quer cair pra trás Depois na volta Deixa eu dar uma gravadinha Pra vocês verem Olha Eu já vou com o celular na mão Porque Tem que montar A ponte lá Sônia Depois na volta Eu vou tirar uma foto aqui Colocar de melhores momentos No fim Tira com o seu celular E aí eu vou gravando os bastidores Chegamos aqui Cada dia que nós passamos aqui Parece que a ponte está mais perto daqui Chegamos aqui De novo Quem vai abrir É Sônia Essa daí eu não gravei Meteu na porteira Enquanto isso Agora ela me grava Fechando a porteira Grava direitinho Parece que eu não almocei Eu acho que o anjo foi rápido Comeu angúlio Ah, você comeu o giló É O giló me deixa fortalecido É o cavalinho Que ali embaixo Vamos se embotando Nossa, que sardinha ruim Agora é a minha Vambora Hoje eu não vou esperar Esperar a Sônia não Esperar ela hoje não Ih, parou no morro Chegadinha Bom gente, chegamos aqui já Hoje não vai ter três vídeos Vai ser só dois Não vou gravar minha volta Então olha Desceu Deu errado gente Quebrou o tripé aqui Não vai dar pra gravar a volta não Mas eu nem ia gravar a volta também E pra dar mais errado Quebrou Nós arrumamos hoje Que amanhã nós gravamos Chega Não, mas aí Aí mesmo Rapaziada Vamos terminar o vídeo Com o que é a Sônia? Como? Terminando o vídeo Fazendo as imagens, né? Então já dá tchau pro pessoal aí já Que amanhã nós tá aí de novo Bye bye Bora lá Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.